Fala galera, estamos aqui de Alohaptor sim, este híbrido completamente modificado E estamos aqui com ele, olha só, saca só os nossos espinhos aqui na nossa dorsal Assim também como a nossa cara sinistra E estamos aqui, claro, para caçar outros dinossauros Já tô vendo um acro vindo aqui na nossa direção Eu vou descer aqui pra dar um oi pra ele já Já mandar uma ameaça Chegar correndo já, olha Ih, ele já me mandou mordida também Chegar aqui, olha, mordendo Ih, se agachou Então vem, vai enfrentar aqui o Alohaptor Lembrando que este modelo aqui é do Striders Eu vou deixar na descrição para vocês entrarem É o Evolution, tá tudo lá para vocês usarem este modelo no futuro Ele por enquanto ainda não está liberado E olha o acro olhando para mim ali, olha Cadê a costinha? Ele acha que eu vou cair nessa? Eita nossa! Vem então Uh, tá vindo mesmo! Soltei! Ah, quase me pegou Vamos descer aqui Já girar Nossa, quase que eu tomei uma mordida Vamos dar mais umas ameaças aqui Começamos bem, né? Lutando contra um acro E o cara tá violento Vamos girar aqui e tentar pegar ele Vamos embora Ó, ó, ó Tá tentando, ó Tá tentando Eu vou ficar correndo aqui em volta Eita nossa, ele tá perto Ah, não, não, não Ah, enganei ele, galera Consegui enganar ele Beleza, vambora Vamos correr Ai, passou muito perto essa também Aí, vamos saltar Beleza Já mandei uma ameaça Tá sangrando ali, ó Opa! Tá tentando me acertar Agora vamos correr e deixar ele pra trás Beleza Tá na hora de ir embora Chega de brincar Mó medo, galera Ele quase me eliminou E agora chegou ainda um carnotauro Tá correndo ali, ó Ih, será que vai morder o acro? Mandei já uma ameaça O carnotauro ficou do lado olhando ali Beleza Sentou, né? Vamos voltar aqui, vamos voltar Ó, se levantou Ele tá ferido, galera Deixamos ele bem ferido Fez muito bem Olha, eu não tenho certeza Mas eu acho que eu tô vendo ele Ele tá no meio do mato ali, ó Tá bem difícil de enxergar Ele tá agachado Mas eu não sei se é ele Ou se é o carnotauro Eu tô aqui De boa Depois de me afastar dele Fugir Pelo visto ele conseguiu se recuperar Mas ele não tá me vendo Eu acho que ele só tá deitado Na verdade No meio do mato Enfim Vamos indo aqui Andando agora Tranquilamente Já que a gente conseguiu se afastar Daquele monstruoso acro Vamos correndo por aqui, ó Tô escutando também alguns Espinossauros e Alossauros Desse outro lado aqui Provavelmente eles estão lá No lago gêmeos Então no caso Eu vou correndo nessa direção Pra me afastar um pouco Capaz, a gente é híbrido Vamos enfrentar E aliás Já tô chegando aqui, ó Perfeito Vamos ver Vou dar uns gritos Ó, escutei pra lá Novamente Mas olha o que eu tô enxergando daqui, ó Tem um tiranossauro rex deitado E tem dois carnotauros filhotes Aproveitando e devorando a carcaça Chegou agora o outro rex correndo do nada Beleza, né Vamos deitar aqui Vamos deixar aquela família ali Diferente De tirar anossauro Com o filhote de carno Tô ouvindo aqui até uns Osiraptores Aqui pra cima e pro lado Ué Beleza, né Vou ficar de olho aqui Porque Meio perigoso Ó, tem um velo gritando direto Aqui, ó Será que eu posso chegar ali E mandar amizade Comer um pouco da carcaça Tô chegando Mandando amizade E aí Ó, tem um filhotinho de rex até, ó Opa Amigo Posso comer? Ó, mandei mais algumas amizades Ó, tem um filhote de carno aí Então É possível que ele deixe Vamos chegar e comer, ó Aí, beleza Tô comendo Atrás do rex aqui, ó Muita coragem Ó o velhinho aqui Não dá ameaça pra ele, ó Aí, ó Saiu correndo Eita, nossa Tirou a noção do rex Ficou bolado Não gostou Que eu tenha ameaçado Beleza Agora eu vou querer Um minuto de paz aqui Porque eu já tô chegando Em um local Pelo que parece Tá bem tranquilo Porque eu não escutei nada Mas tem aquela coisa, né De Sei lá Poder ter carnívoro escondido E eles não tão gritando Pra atacar a gente De surpresa Vou tomar uma água aqui Já ficar observando em volta Aparentemente Tá tudo tranquilo O bom é que eu já tô ali 100% Em relação a água E comida Então a gente não precisa Se preocupar muito Com isso Por enquanto Eu vou correndo aqui pra cima Pra ver se tem alguém Ali em cima Mas eu acho que não Aqui é meio remoto Então A gente Vai ter alguns minutos De paz mesmo Ou alguns segundos Vai saber Seis horas e meia Eu estava falando De tranquilidade Mas já tô Mas já tô vendo Daqui um galimimos Eu vou tentar pegar ele Até Tá lá tomando água Consegui encontrá-lo Eu achei que não ia ter ninguém Mas acabou que tem um Pelo menos Vamos chegar aqui por trás Ai 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 Esse galimimos Será que tem mais algum herbívoro aqui Pode ser que tenha uma família De galimimos Não ia ter só um Sozinho aqui O que é meio esquisito Ou ele tá explorando Sei lá Mas pelo que eu vi Ele tava tomando água Quando eu tava subindo ali Aquela montanha Já tô ficando com um pouco de fome O que é muito bom Ué cadê o cara O problema é essas interferências Que a gente tá tendo Pra onde ele foi O cara sumiu Ele tava bem ali Ué Consegui encontrar aqui o meliante Ele tá bem ali Tão vendo Ele tá sentado Até entre as árvores Eu vou chegar mais perto Até pra vocês verem Eu só não quero que ele me enxergue Porque eu dei toda uma volta Eu fui pra lá Voltei aqui Não tava encontrando ele Mas o cara só tava sentado ali de boa Eu vou aproveitar e atacar ele agora Tá ali sentado o meliante Vamos lá Bora, 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 bora Ó aqui ó Ó aqui Toma Tô mordendo Aí ó Vai cair Aí eliminei Deu bobeira demais Galimimos Nem correu galera Atacamos ele O cara não teve reação Coitado Só tava comendo uma plantinha Que tava aqui do lado E tava descansando né Mas como a gente tava com fome Precisamos aqui nos alimentar E é assim que é a sobrevivência Uma caçada perfeita Aí ó Virou carniça agora Muito bom Já chegar aqui Tomar uma água também Maravilha Ó Tem um avaceratops ali passando E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Eu acho que não Mas vamos sentar agora E ficar com as carcaças Opa Não foi sem avaceratops Eu vi alguma coisa pra lá Ó Olha só o que que eu encontrei aqui ó Tem um Teresinosauro Descendo a patada no Puerta E o Puerta só tá olhando Deu ali um chute agora Tá dando auto chute Nossa Quase pegou ali no Teres Eliminou Caraca Deu um pisão ali E um chute Eu sabia que tava ouvindo barulho E era uma batalha entre Teres e Puerta Do nada E ó o Puerta O tamanho do cara velho Gigantesco Eu aqui um mero Alohaptor Vou chegar e morder ele ó Ó E deu pisão já Beleza Tô tranquilo Só tem que cuidar aqui Pra não tomar uma rabada Agora tem mais uma carcaça pra nós O bom é que aquela carcaça pequena Acabava rapidamente Né Então deu pra terminar ela E ver o que que tava acontecendo aqui Mas olha só aqui o Puerta Eu vou mandar uma amizade pra ele O que que ele tá fazendo O cara O cara vai pular aqui na água Ó pulou Calma aí Olha só Caraca Tem um Alohaptor aqui E aí Haha Muito boa Chegou o Alohaptor velho Olha o Puerta O que 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 tá acontecendo Vamos chegar e pular Ó Isso Morde ele Ó a rabada Nossa o quase pegou em mim Aí Morde Deu uma mordida Olha o pisão Eliminaram Nossa Já eliminaram Já eliminou né No caso Caraca velho O que que aconteceu Maluco Na moral Eu acho que era esse Alohaptor Que tava gritando Na realidade Por isso que eu achei Que era um carnívoro Agora que a gente se afastou Do perigo já E da loucura A gente vai ficando Por aqui então Eu espero que vocês Tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De entrar no Discord Do Evolution Que é onde A gente tem este Magnífico Alohaptor Feito pelo Striders Eu vou deixar tudo aí Na descrição Como de costume né Então passa lá Lembrando que ele ainda Não está disponível Vai sair breve Dependendo de quando Você tá assistindo esse vídeo Mas valeu a todos Muito obrigado Lembrando que também Está na descrição Para ser membro Do canal E também O site oficial Onde você pode Comprar produtos Aqui do canal Também Então valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu E olha só Chegamos aqui Uma ilha sinistra Eu acho que vai ser Um bom lugar Para a gente descansar Já Por aqui Até mais E aí E aí Legenda Adriana Zanotto